Ou raça do cão é o tal do ladrão? Queimom! Raça do cão é o ladrão. Raça do cão é o tal do ladrão. Queimom, igreja! Raça do cão é o tal do ladrão. Você de casa agora, você de casa, que não repetir, vai morrer amanhã. Raça do cão é o tal do ladrão. Queimom! Raça do cão é o tal do ladrão. O povo já tá ao vivo aqui, Deninho? Já? Na live? Vamos lá. O povo tá repetindo. Quem não escrever aqui na live vai morrer amanhã. Vamos lá. Raça do cão é o tal do ladrão. Raça do cão é o tal do ladrão. Vamos lá. O povo já tá escrevendo já. Cadê? Quem não escrever vai morrer amanhã. Vai acordar morto. Vamos lá. Cadê? 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 Vamos repetir para o povo de casa do Brasil e do mundo. Raça do cão é o tal do ladrão. Raça do cão é o tal do ladrão. Cadê o povo escrevendo? Ô, meu filho, tá travado aqui. Não sobe mais, não. Olha. Atualiza aí, meu filho. Olha, raça do cão, muito bem. Raça do cão, muito bem. Olha, domingo nós temos um curso na nossa igreja. É um curso. Só para essas frases. Eu vou abrir um curso. É de graça. Tem que pagar só um lanche, que é 500 reais para ajudar na obra. Nós vamos, né? Entendeu? É. Eu vou criar o Palácio do Sarapião. Entendeu? É. Oi? Aceita do sequeira. Aceita do sequeira. Aceita cheque, promissória, aceita cartão, aceita tudo. A minha aceita. Entendeu? Então, sei lá. Pronto. O povo já tá indo na onda. Tá vendo? A igreja, a nossa igreja está crescendo, Brasil. A nossa igreja... Eu estou abrindo outra igreja. A Igreja Universal do Queijo do Reino. Só milagre. Sanduíche com queijo do reino. É. Top.